Moonlit Moonlit Eu acho que tá bom Tô com o cachorrinho Na ultima vez que eu usei deu certo A alguns custos Mas deu Espero que meu ping não suba Mas já achei o Prisoner Tá ótimo Hum, bacana, deixa cortando Assim que é bom Que rato Toma Toma Agora tu não tem mais Porra Cuidado Toma Eu passo na pallet mesmo Que ódio Agora sabe quem que vai salvar Toma Antes quares, será? Provavelmente Passou da meia Passou da meia Toma Amo Fiz o... Passar da meia vida por causa do cachorro Acho que se não fosse o cachorrinho não passava não Que diabo Toma 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 Inútil Já vou em você Já vou em você Ah, um pulo do nada Nem pra voltar, garota O que que custava? Fazer um mind game Uma linhagem assim Fazer um mind game Fazer um mind game Uma linhagem assim Maldita Maldita Ah, e de novo Bufo, querida Vamos lá, Doctor Tua vez Arrasei Arrasei Agora eu uso o cachorrinho na toy O que é isso? O que é isso? Desce? Maldita Ah, eu tentei 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 Mas não deu certo Odei só um pouquinho Foda-se Foda-se Essa infeliz aqui já morre Então eu mato ela e vou em você, Doctor Ih, a Doctor não se levanta mais que eu sei Então o Slug aqui vai contar Né, Doctor? Né, Doctor? Né, Doctor? Coitado 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 da Geisha Tipo ele ficava... Porque a Geisha ficava lenta quando você olhava pra ela E antigamente você podia olhar a hora que você quisesse Não precisava ter uma borboleta Aí como ela ficava lenta quando alguém tava olhando pra ela Dava pra o Seer ficar... Caetá aqui É só girar os Aquarujas Gira os Aquarujas Juro Era muito bom Aí eles... Foram dando uns buffs na Geisha Tipo deixando ela... Não tão lenta, sabe? Quando o Sobrevivente olha pra ela Acho que hoje é normal Toma Bufo Já pode dar Surrender Vamos Vamos pra próxima então Foi tudo essa Hum... Lose Memory Acho que aqui vai jogar com a Binormal Nossa, essa foto aqui custa a minha vida Tem o valor de uma casa nessa foto aí Mentira, uma casa é um pouquinho mais cara, mas... Ainda assim é muito caro Nossa, o ping subindo Misericórdia Tem que ter, né? Pelo menos uma partida o ping tá nas alturas, assim... Pelo menos uma partida o ping tá nas alturas assim... Tem que ter, né? Por isso que eu odeio o ping alto, você clica para bater e ele não realiza a ação. Nossa, já terminaram uma máquina, para vocês verem. Para vocês verem. Oi. Ah, matei. Está aqui, enfim. Estava vendo o vídeo da Sherry Wine jogando de Blood Queen e o ping arrasando nela também. Toma. Uma máquina boa, será? A borboleta nem para pegar nessa filha da puta também. Por favor, tem alguém aqui, não é aqui, é a máquina. Talvez seja ali no meio. É ali mesmo. Eu já vou lá. Filha da puta. Ainda está... Ainda salvou a infeliz. Tá, vou ter que acampar essa máquina. Pronto. 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 Para começar aquela máquina ela vai apanhar Salva Tá começaram uma Ali Vamos para lá Esse filho da puta da Strobel Vou ficar muito chateado Vou ter que matar ele antes do pop Mata, 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 isso, morre Acho que dá para empatar isso aqui Bicho, o ping me arrasando muito Olha só, não consigo nem fazer aquele truque de jogar a borboleta rápido Porque o ping não deixa Unicamente por isso, o ping não deixa Você também já morre, que eu sei Pé Vagabunda, por que que tu não pegou ela? Não, mano Deve entrar no outro portão Ou não Vou dar um blink em você Vagabunda, ainda ganhei Aberração Ai, que delícia Nossa, ganhar de gueixa com um ping desse, querida É para poucas Não é para qualquer um, não Ai, eu amo Enfim, galera O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E até o próximo então Tchau, tchau Tchau Tchau